De acordo com o Governo do Estado, podem participar do cadastramento artistas e grupos culturais pernambucanos que se apresentaram nos últimos três carnavais no Estado, entre 2018 e 2020. Para se inscrever, é preciso preencher informações do formulário no portal Prozas, www.prosas.com.br. Entre os documentos necessários, identidade, CPF, dados de conta bancária e contrato social ou documentação equivalente. Grupos culturais que não têm entidade jurídica precisam de quatro integrantes para autorizar a inscrição. O pagamento está previsto para começar a partir de 11 de abril. Os valores para cada beneficiado equivalem a 80% do último cachê pago pelo Estado, variando de R$ 3 mil a R$ 30 mil. Para conferir o edital, você pode acessar www.prosas.com.br, www.cultura.pe.gov.br ou www.empetur.pe.gov.br. www.empetur.com.br www.empetur.com.br